E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Chefe Guga Roça e estou aqui na Rebal para uma receitinha daquelas carinhosa, com gostinho de fim de semana, uma sobremesa clássica. A gente já falou de refrigeração aí, alguns vídeos para vocês e hoje vamos falar de petit gâteau, o clássico francês aí. Vem comigo que essa receitinha está uma delícia. Enquanto eu deixo o meu chocolate derretendo, eu vou para a minha batedeira com meus ovos. E você aí que está na sua casa, já sabe o que você vai usar aí para fazer a sua receita? Já tem todos os utensílios? Precisa de um bowl grande, um bowl menor. É legal já deixar o mise en place aí, essas travessinhas de melanina, super prática para você colocar na sua casa. Já separei aqui o meu açúcar, minha farinha, manteiga, mais um tipo de chocolate. E aqui eu tenho uma tábua também bem completa, ó, produtos da WEC, bem bacana, tudo de silicone, fica fácil. Hoje em dia a gente não risca mais a panela. Se precisar bater um fuê aí, ó, bater um ovo dentro da panela, já não risca o fundo. E como nós vamos untar os nossos ramecãs, vou precisar também de um pincel, já está aqui, uma boa faca. E aqui, ó, medidinha, colher de sopa tradicional. Ou também você pode ter aquele medidor, já vem o joguinho, xícara, meia xícara, é bem legal também. Ó, o nosso chocolate começou a derreter. Banho-maria, chocolate requer cuidado aí para você não queimá-lo. Deixa lá o tempo que for. Ou no micro-ondas também é legal, aí vai colocando de 30 em 30 segundos. Depois que estiver derretido já de 10 em 10, também fica fácil de você derreter seu chocolate. Ó, estou usando meus utensílios e essa batedeira, gostei também, hein? Ó, da Oster. Aqui na Rebal tem vários produtos bacanas para vocês. Está querendo fazer alguma coisa de doce aí, ó, precisa de uma boa batedeira. Já escolhi até onde eu vou empratar meu petit gâteau, ó, ramecãzinho. Pode ser também nas tradicionais forminhas de aço inox, de alumínio. É legal quem faz grande produção aí, bota nas forminhas, só ir virando, é fácil também. E também no combinado também tem aquelas formas que já vêm assim, ó, de porrada. É legal também demais. Aqui está borbulhando chocolate aí, ó. Borbulhando água para derreter nosso chocolate. Ó, isso é um crime das delícias. Chocolate meio amargo, 200 gramas primeiro. Vou derreter ele. E aí depois eu vou derreter o meu ao lente. Que ele derrete mais rápido. Eu posso colocar já até na mesma travessa. Como esse chocolate vai estar quente, já vai ajudar a derreter o nosso chocolate ao lente. A qualidade do chocolate é muito importante, gente. Não estou falando que você precisa usar aí aquela marca belga. Mas para cada tipo de receita é importante você saber que tipo de chocolate. Vou fazer uma cobertura, eu posso usar um fracionado. Eu vou fazer uma receita, um petit gâteau, eu preciso de um chocolate um pouco mais puro. Então eu estou usando aqui de uma marca brasileira. Delícia, conhecida. E você pode usar a marca que você preferir. Maravilha. Ó, derretendo. Olha que imagem, hein? Quem gosta de chocolate? Um petit gâteau, ó. Um bolinho pequeno do francês. Uma receita clássica, poucos ingredientes. Aqui, ó, começou a derreter. Eu já vou incorporar o meu ao leite. Que ele já vai ajudar nesse processo aí. Já posso derreter os dois juntos. A ideia... É dar esse blend aí pra deixar um amarguinho do chocolate amargo, mas também ter um fundinho ali de doce com esse chocolate ao leite. Olha como ele derrete mais rápido, eu já falei pra vocês. Olha aqui que maravilha. Vamos ver como é que ficou o meu ovo? Olha. Ó, tá vendo? Super cremoso. Continua batendo mais um pouquinho ali, porque o chocolate já está quase no ponto. E aí... Ó, cremosaço. Ó. No ovo, duas colherinhas, ó, de farinha de trigo. Misturar bem de levinho. Tá vendo? Só pra incorporar a farinha no ovo. Tem que manter a cremosidade. Dá pra pegar um fuê. Pode fazer com o fuê de... Esse nosso aqui, ó. E aí você também mantém a cremosidade. Incorpora legal a farinha, ó. Vai dissolvendo os gominhos. Na batedeira também ia dar certo, mas põe em baixa velocidade. Pra não... Também não airar demais. A gente quer manter a cremosidade, ó. E agora eu vou incorporar ele aqui, ó. Tá vendo? Fica como se fosse uma espuma. A massa já chegou no ponto. Olha, gente. Que delícia isso daqui, ó. E o cheirinho? Se tivesse o cheirinho, igual eu falo, isso tá matando esse cheirinho de chocolate aqui, ó. Massa pronta. Vocês viram? Pouca farinha. E agora, por último, aqui, ó. Eu vou acrescentar só o açúcar. Aqui, ó. Eu quis um petit gâteau que vai puxar um pouquinho mais pro doce. Mas se quiser manter ele na linha do jeito que tava, também não só eu colocar o açúcar. Porque eu já tinha colocado o chocolate ao leite. Então dá pra manter também só os dois chocolates aí. Não precisava nem adicionar o açúcar. Manteiga. O nosso pincelzinho, ó. Fica fácil. Passa nos quatro, ó. Faz aquela divisão e depois vem só espalhando nele bem homogêneo por dentro. Importante na lateral, senão vai grudar na hora de você tirar. Não vai sair. Aí. Eu tinha deixado já um pouquinho de farinha a mais. É uma dica legal também, ó. Quando você vai fazer potinhas iguais, posso chacoalhar ele aqui, ó. De cima já sai bem feitinho. Ó, legal pegar. Como é bem delicado, não vai com o potão lá de uma vez. Vou ter uma concha. Gente, uma coisa bacana do feti gato é que ele assa muito rápido. Então tem que ficar muito ligado no forno. Deixa pré-aquecido. 180 graus. E de seis a dez minutinhos aí fica pronto pra você servir. Já desenforma quente. Serve com uma bola de sorvete. E ó, sucesso. E olha isso daqui, gente. Servir com uma bola de sorvete. E olha isso aqui, gente. Que delícia. Sobremesa. Olha isso aqui, gente. Gente, se vocês quiserem estas ou mais receitas, entre no nosso canal, compartilhe, deixe o like. Que aí, ó, eu terei o maior prazer de fazer muito mais vezes essas receitas delícias pra vocês. E onde você encontra tudo isso? Aqui na Rebal. Delícia. Delícia. Tchau, tchau.